e fala galera bom dia 10 e 4 da manhã estamos aqui mais uma vez eu e minha paquita isabel certo vamos fazer um treino de hit aquele hit bem de segunda-feira né aquele hit que é para queimar gordura no final de semana que vocês extrapolaram certo hoje a intensidade começa a aumentar são oito exercícios 40 segundos de treino 30 segundos de descanso ok vamos embora primeiro é o montanha cleme e depois a gente bate o pezinho se liga aí vamos embora para 1 2 3 4 subiu 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 1 2 1 2 3 4 subiu 1 2 3 5 subiu 1 2 3 4 subiu 1 2 3 5 subiu 1 2 3 5 subiu Próximo, rotação Com o joelho alto Segundo colchonete A gente vai botar a mão aqui Ok? Facinho A intensidade subiu A intensidade vai descer um pouquinho agora Foi Girando, girando A intensidade vai descer Vai ser o joelho cruzado E um chute Tocando na ponta do pé Vou mostrar pra vocês Pra Isabel também pegar Ó, cruzou Chutou Cruzou Chutou Ok? Pegou ou Isabel? Mais ou menos Aqui ó Cruza Chuta Cruza Chuta Ok? Pegou você em casa também? Já vamos nessa 40 segundos Foi 1 Chutou 1 Chutou 1 Chutou 1 Chutou 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 5 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13 15 15 17 18 19 22 21 22 22 22 23 22 23 24 25 27 26 28 Agora, vamos pro quinto exercício, tocando calcanhar dentro, aqui ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ok, quatro dentro, quatro fora. A garganta sacando já! Foi! Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro... um, dois, três, quatro, um. Segura, puxudinha. Acabando. Agora é o predador. Obrigado. O predador, galera, é um jump com um agachamento, ok? Saiu daqui, ó, abriu. Ok? Vamos embora. Foi. Eita. E... 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 Não importa. Cinco segundos. Eita, Deus. Isso é o meu exercício. Corrida parada, porém, vocês vão fazer o mais rápido que puder. Eita, meus cabelos, ela foi embora. A mulher chegou arrumada. Saiu frio agora. Dois segundos, seis. Vambora. Vai. Vambora. Vambora. o oitavo exercício para acabar o primeiro round, eu batizei o nome dele de axé lateral, que é para trabalhar os nossos abdominais laterais, certo? é aqui, pega para o lado, pega para o outro, lado, outro, lado, outro, fácil demais vai, vamos aperta meu abdômen, alongo mais, menos que puder 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 primeiro round finalizado por aqui, a gente vai descansar agora, o nosso minutinho só você descansa em casa e repete os 4 rounds, ok? lembrando de deixar sempre aquele like, de compartilhar, de marcar seus amigos e se puder deixar um comentário, ajuda muito, ok? beijo gente, tchau